Oh rapaz Essa música eu vou tirar o óculos porque essa música Essa música fede Oh rapaz Olha que onda reta da viagem na história que rolou comigo Passei no bar, tomei uma gelada com amigo Não tinha nenhuma mulher, só o cara do bar O do churrasquinho e o brother com som ligado Galera de Belo Horizonte, Minas Gerais, estamos juntos Então Veja porque minha avó já dizia antes só do que mal acompanhado Lá no barzinho que eu tava O parceiro chamou pra ir no posto do lado Lá tinha cerveja gelada, uísque importado No baile da santinha tem mulher pra ir no posto do lado Eu estava ali com a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha nene E daquela porrada Pois é Se arrependimento matasse parceiro aqui eu nem tava falando Cinco horas da manhã Cadê o povo das cinco da manhã? Cadê? Cadê? Quem depois daqui vai continuar bebendo? Bota a mão pra cima Foi a hora que eu estava voltando Eu não tinha beijado ninguém Pego ninguém Encostado em ninguém Apesar que eu estava no arém Mas que onda Quando eu chego em casa Cheio de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor Na cama, na sala ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau Mário Gravações Aí que me bate a rebota de volta Por baixo Pra minha putaria Eu boto o parroa não Bota pra cima Salvador Tira o pé vai Tira o pé vai Ei, ei, ei E eu já vou Pra putaria Eu boto Pra putaria Eu tô no mundo Pra putaria Por nós andando Pra putaria Chama o parceiro Pra putaria Eu já vou Pra putaria No suíto Pra putaria Ô meu irmão eu já disse a você Eu só tava comendo em água Esse preto aqui é só seu Se eu se une aqui não é conado Você sabe eu não pense em ninguém Os meus olhos só são pra você Mas confesso me deixe na minha Bota a mão pra cima e sai do chão galera Vambora Vambora Eu já vou Eu boto o meu Eu boto o suíto Eu tô no mundo Chama o parceiro Eu já vou Eu tô no mundo Quando eu chego em casa E quando eu chego em casa Pensando em fazer a forra Com a nossa lota é na cozinha Ela vem quebrando o pau Dizendo tabaco de guia Aí que me bate a rebota Que bota pro pocho Eu tô na putaria Opa tu paga o teu irmão Tira o peito Lounge do nana tá demais em Lounge do nana Foi a hora que eu estava votando Eu não tinha beijado ninguém Pego ninguém Nem abraçado ninguém Eu estou no baile da Santinha Eu estou no arengu Mas que onda Quando eu chego em casa Chegou de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor Atenção bloco Nana Atenção buquinenas Camarote E a pista Bota a mão pra cima Tira o pé do chão Eu disse Pato pago Adão meu irmão Perdeu Pro raio Vambora E eu já vou Eu volto bem Atenção Eu não gostaria Eu não gostaria Eu não gostaria Eu não gostaria Ei todo mundo Eu não gostaria Ô legal não Eu não gostaria Ô legal não Eu já disse a você Eu só tava comendo minha água Esse preto aqui é só seu Seu senhor me aqui tá conado Alô da galera da Pia Tem fim Tamo junto Mas com o preço Me deixe na minha Vai Ricardo Vai Lucas Bora Vitinho Bora Pinho Todo mundo Vambora Vambora Eu já vou Eu não gostaria Vambora o meu Bora Lando Vambora o William Vambora Vambora Já vou passeio Eu já vou Vambora No swing Vambora Todo mundo Vambora Eu já vou Vambora 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 No outro swing Vambora Vambora Fabiano Vambora Já vou passeio Vambora No balanço Vambora Olha o swing Do gigante Vambora E aí